Tirando agora mais informação pra você, a família da dona Raulina dos Reis Pereira está desesperada em busca de informações sobre o paradeiro dela. Segundo as filhas, a mãe tem Alzheimer e desapareceu na sexta-feira, no dia 15 de novembro. Olha aí, é uma história que a família está buscando informação, está tentando informação aí sobre o paradeiro dela, né? Então, é um caso que ela está desaparecida, tem Alzheimer, a família tem divulgado fotos, tem feito aí campanhas, mas infelizmente não tem aí conseguido localizar e saber onde ela está, né? Vamos ver agora a reportagem? Ela tem Alzheimer e sumiu aqui da casa da família, a família já fez de tudo, inclusive andando toda a região, porque há mais ou menos um quilômetro daqui de onde nós estamos, tem uma área de mata que também já foi percorrida pela família. A dona Raulina, essa senhora que está aqui, estou aqui com a filha dela, que você estava me contando, né? Que vocês já percorreram, inclusive, a parecida de Goiânia, toda essa região metropolitana atrás de uma informação qualquer para poder encontrar a tua mãe, que inclusive tem problema de diabetes, estava debilitada. Sim, todos os dias fazemos uma búsqueda, né? Tipo, em Goiânia, Trindade, Aparecida, hospitais, IML, todos os lugares possíveis e nada. Muito sofrimento para vocês? Muito. Cada dia se levanta com esperança e dorme sem esperança nenhuma, porque fala outro dia, nada. A gente não recebe nenhuma informação, ninguém liga. É muito duro. No dia ela estava com o meu sobrinho, né? E meu sobrinho foi tomar banho e ele pensou que a porta estava fechada. Então ela aproveitou esse momento, porque ela sempre tem um pico, né? Do Alzheimer. E nesse momento desse pico, acho que ela aproveitou e saiu. Aqui também atrás, onde nós estamos, que é aqui no bairro Tempo Novo, né? Isso aqui em Goiânia, na rua Manacá, que é essa rua que nós estamos. E aí a família fez o quê? Vem comigo aqui para a gente mostrar. Aqui atrás, aqui, ó, nós temos também uma área de mata, que é nessa parte de trás, que fica um pouco distante daqui. Algumas casas e condomínios sendo construídos aqui. Olha lá, aquela mata todinha já foi percorrida por vocês aqui, nas proximidades aqui de onde ela poderia ir. Até porque vocês sabem que ela saiu daqui debilitada, fraca, está sem tomar os remédios. Vocês não acreditam que ela foi tão longe. Mesmo assim, é estranho saber que uma senhora de 70 anos, com tantos problemas de saúde, some assim, desaparece. Sim, sim, sim. É tipo, é uma coisa que a gente está achando incrível, porque andamos tudo, o bombeiro também percorreram ali dois dias na mata e nada, não encontra. Não temos nenhuma informação. Vocês também já procuraram a polícia, fizeram o boletim de ocorrência? Fizemos o boletim de ocorrência, na segunda-feira eu estive lá conversando com a pessoa responsável do caso da minha mãe e não sabemos nada. Agora, ela está sem tomar os medicamentos dela. Então é importante a gente, inclusive, pedir reforçando com a foto da dona Raulina no vídeo, para você que está aí acompanhando. Quem tiver qualquer informação verdadeira, que entre em contato com a família. O telefone também está aí, que é esse telefone que está aqui embaixo, aqui, 629-8406-4620. A dona Raulina não pode ficar na rua, ela precisa dos medicamentos e, claro, voltar para casa. É, se você viu, sabe do paradeiro da dona Raulina, o telefone é esse aí, 9-8406-4620. 9-8406-4620, para você ajudá-la a voltar para casa. 10-8406-4620, para você ajudá-la a voltar para casa.